Sempre fala das peste para me casar e sempre cantar Meu amor me deixa louco Só espero que seja verdade Meu amor me deixa louco Só espero que seja verdade Meu amor me deixa louco Por favor não brinca Fala sempre que vai me casar Por favor não brinca Fala sempre que vai me casar Não brinca comigo E não sou baba Fala sempre comigo Meu amor me deixa louco Só espero que seja verdade Meu amor me deixa louco Só espero que seja verdade Por favor não brinca Fala sempre que vai me casar Por favor não brinca Fala sempre que vai me casar Por favor não brinca Fala sempre que vai me casar Por favor não brinca Fala sempre que vai me casar Por favor não brinca Fala sempre que vai me casar Por favor não brinca Fala sempre que vai me casar Por favor não brinca Fala sempre que vai me casar Por favor não brinca Fala sempre que vai me casar Por favor, não brinca Não brinca